Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a simetria craniana residual após uma cirurgia de crânio estenose e quando que é preciso fazer uma reoperação. Por que que eu tô falando sobre esse tema? Curiosamente, algumas semanas atrás eu recebi duas mensagens de duas mães diferentes no mesmo dia, perguntando sobre o resultado das cirurgias de crânio estenose realizadas em seus filhos por diversos profissionais de outros lugares do Brasil, de outros estados. E as duas fizeram a mesma pergunta, fiquei até na dúvida se aquilo ali tinha sido algum comentário no grupo que elas têm de crânio estenose Brasil no WhatsApp. Mas enfim, o que elas mandaram? Doutora, meu filho fez a cirurgia e está com esse resultado. E aí elas me mandaram uma foto de uma tomografia. Cada uma mandou a foto da tomografia do seu filho. O que que a senhora acha desse resultado? A senhora acha que tá bom? E esses buracos, essas lacunas, tem que fechar? Não tem que fechar? Tem que mexer de novo? Tem que operar de novo? E aí por que que eu resolvi falar sobre isso, né? Porque foi muito curioso, né? Essa coincidência das duas mandarem o mesmo tipo de dúvida relacionada ao mesmo tipo de cirurgia, embora as crânio estenoses eram diferentes. Uma era plasiocefalia, fechamento da coronal anterior unilateral, e a outra era uma plasiocefalia posterior, que é super rara, que é o fechamento da lambidoide. As duas mandaram fotos de tomografia. E as duas comentaram que mandaram no grupo de WhatsApp, e aí as outras mães falaram que não tava bom, que tava ruim, que tava torto, que tinha que reoperar, que tinha que fechar os buracos e tal. E elas foram então perguntar a minha opinião sobre o assunto. E aí o que que eu vou dizer para você que pode estar passando pela mesma dúvida? Primeiro, você não analisa uma tomografia computadorizada de pós-operatório isoladamente. Por quê? Na tomografia computadorizada, mesmo o bebê tendo, a criança tendo sido sedada, muitas vezes é frequente que a cabeça esteja rodada. Ou seja, a criança, diferentemente do adulto, nem sempre consegue ficar na posição ideal durante o exame. Quer ficar com a cabecinha paradinha, numa posição estática, ali centrada, sem nenhum tipo de desvio. É muito frequente, principalmente na criança sedada, que ela tenha um desnivelzinho da cabeça para um lado ou para o outro. E o que que isso vai levar na imagem? Vai levar a uma imagem literalmente torta, a cabeça não centrada. Vai dar uma sensação de que a cabeça está mais torta do que ela realmente é. Então não é um bom método de avaliação de pós-operatório quando você faz esse exame e olha para ele isoladamente. Outra coisa muito importante, a gente não pode olhar um exame de pós-operatório sem ver clinicamente a criança, porque a avaliação clínica é muito mais importante do que a avaliação radiográfica, do que a avaliação de um exame de imagem. Então, para as duas mães, eu pedi fotos da criança, principalmente antes da cirurgia e depois da cirurgia, porque eu não posso ser leviana a ponto de avaliar o resultado de uma cirurgia sem ver como era antes da cirurgia. E aí, surpreendentemente, os dois casos, coincidentemente, eram muito graves. Eram plagiocifalias anterior e posterior muito graves, com assimetrias cranianas muito graves, cujo resultado clínico estava muito satisfatório. Então, assim, cuidado, mães, quando vocês ficam comparando as tomografias dos seus filhos. Isso não é legal, não é o melhor método de avaliação, não é o que dá a melhor resposta ao tratamento. A melhor resposta ao tratamento é a avaliação clínica. É você olhar para o seu filho antes da cirurgia e olhar para o seu filho depois da cirurgia. E aí, sim, você vai perceber a melhora que aconteceu, a melhora que teve. É claro que uma cranistenose, principalmente do tipo plagiocifalia, seja anterior ou posterior, que cursa com uma assimetria craniana e facial mais grave, que você tem aquele disposicionamento da orelha, aquela alteração facial, desvio nasal anterior. Quanto mais grave é essa assimetria no pré-operatório, mais comum você vai ter uma assimetria mantida no pós-operatório. Por quê? Por mais que você remodele o crânio, as assimetrias faciais e de posicionamento de orelha, elas não melhoram na mesma intensidade, da mesma forma que a assimetria craniana. Então, por melhor que tenha sido a cirurgia craniana e por melhor que o crânio tenha ficado em relação ao que era no pós-operatório, resíduos de assimetria facial e de posicionamento de orelha são normais de acontecer. Então, o que eu deixo aqui de importante, né, de comentário pra vocês, importante. Não julguem resultados de cirurgias de outras crianças por exames de imagem. Por melhor informadas e por mais que vocês já tenham lido a respeito, vocês não podem substituir a opinião de um médico, seja de um neurocirurgião pediátrico ou de um cirurgião craniofacial pediátrico, que tem uma avaliação clínica diferenciada. Porque olhar uma tomografia e ver uma cabeça torta é muito fácil. Mas você tem que fazer uma análise clínica, comparar pré e pós-operatório e avaliar globalmente aquela criança. Uma melhora muito grande dessa assimetria é considerar um resultado satisfatório. E eu, doutora Clarice Abreu, minha opinião pessoal, eu não reopero e não reabordo uma criança por uma assimetria craniana residual, principalmente num caso em que a assimetria pré-operatória era muito grave. Então você tem que ter um bom senso. Já em relação às lacunas, o que a gente fala, né? Ah, ficou muito espaço aberto, ficou muito buraco, né? As mães falam que ficou muito buraco. Eu sempre espero até a criança chegar em torno de 3 anos, com 3 anos de pós-operatório, pra gente ganhar tempo pra que essas lacunas possam diminuir. E aí a gente avalia clinicamente o quanto aquilo ali tá tendo de repercussão, né? Funcional, o quanto aquilo ali tá numa região mais crítica, que possa levar um impacto. Se é um menino que vai jogar bola, que vai lutar judô, se pode levar uma pancada naquela região. Ou se aquilo ali não vai ter repercussão nenhuma. Eu não costumo reoperar crianças para fechar lacunas residuais, principalmente lacunas que não são muito grandes. Então não é porque tem uma lacuna ali, né, naquele crânio, que é obrigatório de se fazer esse fechamento. A gente tem que pesar prós e contras de uma reabordagem. Por quê? É uma cirurgia que vai exigir uma reinternação, uma cirurgia com risco, com internação em CTI pediátrico, com risco de transfusão de sangue. Então, se for uma questão meramente estética, pra você fechar os buracos, eu realmente não indico a cirurgia. Então assim, nem tudo que parece que não está perfeito tem indicação de ser reoperado. Então muita atenção com as opiniões alheias, principalmente de pessoas que não são tecnicamente especializadas no assunto, pra vocês não ficarem muito angustiadas, porque essas mães elas estavam extremamente angustiadas com os resultados dos seus filhos. E aí quando eu vi os resultados, eu achei os resultados ótimos, assim, muito satisfatórios, dada a gravidade que tinha no pré-operatório. Então atenção, cuidado, não se influenciem, não se deixem levar por comentários de outras mães, de outras pessoas leigas. Procure um profissional pra te dar uma orientação, pra te acalmar o coração, pra vocês ficarem mais tranquilos em relação ao desenvolvimento dos seus filhos. Se você gostou desse vídeo, conhece alguma mãe que possa estar passando por esse tipo de dúvida, encaminha esse vídeo pra ela, pra ajudar a acalmar o coração dela também.